Hoje, depois do Jornal Nacional. Nesta quinta, no Video Show, os bastidores do show mais esperado do ano. Roberto Carlos Especial, o Rei, emocionando astros e estrelas. E o divertido encontro de André Marques e Valdique Soriano. Nesta quinta, 15 para as 2 da tarde, Video Show. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Sabe quando a gente percebe que o Natal está chegando? Quando está na hora de comprar Chester Perdigão. Chester é carne branca, macia, suculenta, 100% natural, com 70% de peito e coxas. Chester Perdigão, a nova tradição do Natal. A vemos, Chester, e Feliz Natal! Hoje é dia do terceiro e último jogo da decisão da Copa Mercosul entre Palmeiras e Vasco, aqui no Parque Antártica, onde os primeiros torcedores já começaram a chegar. Choveu forte em São Paulo agora há pouco, mas nada capaz de estragar o ótimo gramado aqui do Parque Antártica, digno de uma grande final da Copa Mercosul. Agora outras informações com o repórter Mauro Nave. O Vasco trocou de técnico, saiu Oswaldo de Oliveira, entrou Joel Santana, mas o perigo para os palmeirenses continua sendo o baixinho Romário. Já o Palmeiras não tem problema algum para esse jogo, pelo contrário, conta com os retornos de Arce e do atacante Tuta. Vai ser, sem dúvida, um jogão. E a Globo mostra tudo para você ao vivo, logo depois da novela Laços de Família. Rede Globo na final da Copa Mercosul. Oferecimento Guaraná Antártica. Havaiana. Gol. Indratel. Ebanco Itaú. Eu, você, todo mundo tem um sonho, na verdade. A dúvida é saber, quando esse sonho vai se realizar? E aí eu pergunto, e por que não agora? Realize seus sonhos de Natal com essas ofertas. Dá só uma olhada. Vídeo, o canal que segue aqui, olha. Imagens em movimento, som estéreo digital, dois microfones, 10 CDs do preço, 12,95 e 23 ou 899 à vista. O novo CD do Roberto, Amor Sem Limite, 19,90. Extra. Um sonho de Natal. Mais barato, mais barato, mais barato. E aliás, escolas estão de portas abertas para os voluntários. E os resultados? Bem, os resultados estão por todo o Brasil. Porque quando os diretores, professores e a comunidade caminham juntos, a escola vai muito mais longe. Voluntário na educação e amigo da escola. Apoio Bahia. Melhor para trabalhar, melhor para viver. Petrobras. Fazendo seu papel para um futuro melhor. E Telemar. Soluções para você. O Pecinha 3. E você acha que seu filho é encafetado? Esteja preparado. Vai descobrir que ele é um anjinho perto desse aqui. O Pecinha 3. Nesta quinta, na Sessão da Tarte. O Pecinha 3. Tem. O Pecinha 3. Tarte. O Pecinha 3. O Pecinha 4. É uma espécie de profissão. Basta, mas... É uma espécie de profissão.